Vamos lá, começando o plantão de hoje dia 3 de agosto, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos para os destaques de hoje? Força Tática da PM prende foragido suspeito de assaltos à mão armada em São José do Rio Pardo e Palmeiras. Corrisão entre moto e carro na perimetral deixa um motociclista ferido em São José do Rio Pardo. O homem morre em Pirassununga após ser atropelado na rodovia Anhanguera. Sabe como ele morreu, gente? Ele foi desviar de um cachorro, caiu a motocicleta na pista, ele foi tirar a moto, uma caminhonete veio e passou por cima dele. Infelizmente, a PM prende estelionatários com mais de 20 mil reais em dinheiro na região. A avó é preso por crime de estupro em São José do Rio Pardo. Diz e prende o homem com arma de fogo e simulacro em Casa Branca. E um flagrante de furto no bairro Buenos Aires, em São José do Rio Pardo. A gente vai trazer os detalhes para você. Depois do intervalo, a gente vai para o break rapidinho. Tem intervalo aqui no plantão policial e eu já volto. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Perpétuo socorro, auto peças, acessórios, humilagem e pintura. Tudo em acessórios, parabicapes e caminhões. Autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço, bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Lima Guedes, 1527. 3665, 1580. Perpétuo socorro, auto peças. Em Mococa. O Posto Rota oferece produtos de qualidade, com frentistas bem treinados para oferecer o melhor atendimento. E com o precinho que cabe no seu bolso. Venha conhecer a nossa loja completa de conveniência. Pão de queijo todos os dias por apenas 99 centavos. E aquele pão francês quentinho? Só 9,99 o quilo. Aqui você também encontra bebidas, carvão, cigarros, gelo triturado, salgadinhos, sorvetes, doces e pães deliciosos. Tudo feito com amor e carinho para você e sua família. O melhor preço na cervejinha de 300ml você encontra aqui. No Posto Rota, no centro de Mococa. Em dois endereços. Bom, a gente já começa o plantão de hoje falando de prisão, viu? Está atrás das grades o suspeito de liderar assaltos a postos de combustível, estabelecimentos comerciais da cidade e da região. Conhecido por Foguinho, um indivíduo de 22 anos de idade, que foi pego pela Força Tática no final da tarde desta quarta-feira. Em um imóvel da Avenida Linda Halston, em São José do Rio Pato. Nos últimos meses o indivíduo aterrorizou funcionários assaltando postos de combustíveis e lanchonetes de São José do Rio Pato. E até um supermercado em Santa Cruz, as Palmeiras. Também pesa contra o indivíduo a participação em um assalto, nos quais ele atraía as vítimas com falsos anúncios de vendas pela internet. Sempre empunhado com arma e com requinte de agressividade, o bandido chegou a escapar de um seco, atirando contra policiais na entrada de Tobí. O elemento estava sendo procurado após 7 de junho deste ano, quando a Justiça de Santa Cruz das Palmeiras emitiu um mandado de prisão contra ele. Em decorrência desse assalto praticado em um supermercado, a Força Tática capturou o elemento e entregou-o à central de flagrantes de Casa Branca, onde ele permanece à disposição da Justiça. Uma colisão entre moto e carro na Perimetral deixou um motociclista ferido em São José. Foi no início da noite de ontem. Este homem, após uma colisão entre a moto em que ele estava e o Fiat Palio, na altura do cruzamento da Perimetral com a Avenida Belmonte, aconteceu esse acidente, o motociclista seguia pela Perimetral rumo ao bairro Fartura, quando o carro saiu da empresa Malaguti para acessar a Avenida. A motorista disse que não viu a moto se aproximar, o motociclista não conseguiu desviar do veículo, sendo inevitável a colisão. A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local e encaminhou o motociclista ao pronto-socorro para atendimento complementar. A PM esteve no local para registro da ocorrência e a motorista não se feriu, o motociclista está bem, graças a Deus, depois deste acidente. Um homem morreu em Pirassununga, um policial militar, após ser atropelado na rodovia em Anguera. Este policial morreu atropelado em Pirassununga no início da manhã de hoje, quinta-feira, dia 3 de agosto. E segundo a corporação, ele foi identificado como o cabo da PM penteado. O acidente aconteceu no quilômetro 210 da Anguera, SP-330. A polícia rodoviária informou que foi acionada por volta das 5 da manhã. E segundo as primeiras informações, o motociclista foi desviar de um cachorro que estava na pista e caiu. Quando ele levantou, o policial levantou a moto, ele foi atingido por uma caminhonete. A vítima foi socorrida em estado gravíssimo para Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a PM, o policial morava em Leme e seguia para o trabalho em Porto Ferreira. Em nota, o 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior lamentou a morte do policial. Abre aspas aí, né? Nossas condolências a toda a família e lutada, amigos, e rogamos a Deus para que possa confortá-los neste momento. Fecha aspas. Ainda não há informações sobre o horário de velório e o sepultamento do corpo do policial militar. Que tristeza! Os nossos mais sinceros sentimentos da família, desse guerreiro aí, que estava indo trabalhar, defender a sociedade e perdeu a vida neste acidente. E vamos falar de prisões de estelionatários com mais de 20 mil reais em dinheiro, gente! A Polícia Militar prendeu esses três bandidos em uma BMW na noite de ontem, no bairro Vila Cavalho, em Ribeirão. A equipe da Força Tática desconfiou dos suspeitos, fez a abordagem próxima à comunidade do Brejo. Dentro do veículo, os policiais encontraram 21 mil reais em dinheiro, além de máquinas de cartão, cartões bancários e comprovantes de saque e depósitos. Segundo o tenente Felipe Cavalho, os presos fazem parte de uma quadrilha e eram responsáveis por fazer o saque. O dinheiro apreendido teria sido sacado ontem mesmo, quarta-feira, e seria distribuído para o restante do grupo. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária. Os presos devem ficar à disposição da Justiça. E um avô foi preso por crime de estupro em São José do Rio Pardo. As polícias civil e militar de São José do Rio Pardo capturaram nesta quarta-feira este homem de 68 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A própria neta, viu, gente? Olha que triste. O caso é resultado de denúncia recebida pelo Conselho Tutelar em 2021. A criança teria relatado à época que, por duas ocasiões, o avô materno teria importunado sexualmente, quando a menor foi à casa do idoso. De acordo com os relatos, o homem teria tocado nas partes íntimas da neta. Tudo isso ocorreu em plena pandemia, quando a menor usava o computador para as aulas virtuais. O equipamento ficava no quarto do avô e ali ele aproveitava para importunar a criança. Transcorrido o processo, a Justiça Local condenou o avô a 14 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. O indivíduo foi preso na residência dele na quarta-feira, ontem, dia 2, e conduzido ao plantão policial, onde as demais providências foram adotadas. É cadeia, vagabundo que abusa de criança, tem que ir para a cadeia. Parabéns à polícia e à Justiça por colocar esse Jack atrás das grades. E vamos falar que a Dizzy prendeu um homem com arma de fogo, esse mulacro em Casa Branca. Na manhã de hoje, os agentes da Delegacia de Investigações sobre entorpecentes de Casa Branca surpreenderam este homem de 46 anos na posse de uma arma de fogo, calibre 36, e um simulacro de espingada no bairro Nazaré, em Casa Branca. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a base da Dizzy por ser o crime em questão afiançado. Ele pagou fiança e foi colocado em liberdade para responder o processo criminal lá na cidade de Casa Branca. E olha o flagrante que a gente traz para você. Põe na tela as imagens aí, Robson. Flagrante de furto no bairro Buenos Aires, em Rio Pardo. Olha a safadeza desse indivíduo que chega na manhã de ontem. Esse homem furtou um pneu de um carro em um estabelecimento na Avenida Tenente Ismael de Souza, no portal Buenos Aires. As câmeras de segurança do local registraram o ato do indivíduo. Ele chega de bicicleta, para a bicicleta, encosta ela, pega o pneu no interior do estabelecimento e sai tranquilamente. Ainda não há informações sobre o autor do delito, mas a cara dele está aí na tela. Está conhecido, bichão, hein? Que vergonha! Para a bicicleta, encosta. Põe de novo na tela aí, Robson. Eu quero ver de novo. Olha lá. Ele chega, dá uma disfarçadinha, para a bicicleta, dá uma olhada aqui, outra olhada ali. Típico de malandro, né? Pega o pneu, põe nas costas e, ó, pena para quem tem. A polícia está investigando e deve ser preso aí, em breve, esse indivíduo. Graças a Deus que hoje tem essa tecnologia, as câmeras de segurança que mostram tudo, né? Tudo que esses indivíduos estão fazendo. É mesmo? A gente vai encerrando o plantão de hoje. Obrigado a você pela companhia, pela audiência. Quinta-feira é um pezinho no final de semana já. Amanhã, sexta, a gente está de volta para trazer o melhor da informação policial para você aí de casa. Até amanhã. Estou te esperando, hein? Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Perpétuo Socorro, com autopeças, acessórios, sumila e a pintura. Tudo em acessórios, para picapes e caminhões, autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço. Bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguéres, 1527. 3, 6, 6, 5, 15, 80. Perpétuo Socorro, autopeças. Em Mococa. O Posto Rota oferece produtos de qualidade, com frentistas bem treinados, para oferecer o melhor atendimento. E com o precinho que cabe no seu bolso. Venha conhecer a nossa loja completa de conveniência. Pão de queijo todos os dias, por apenas 99 centavos. E aquele pão francês quentinho, só 9,99 o quilo. Aqui você também encontra bebidas, carvão, cigarros, gelo triturado, salgadinhos, sorvetes, doces e pães deliciosos. Tudo feito com amor e carinho, para você e sua família. O melhor preço na cervejinha de 300 ml, você encontra aqui, no Posto Rota, no centro de Mococa, em dois endereços. Música 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 Nossa equipe acompanhando, as viaturas daquela caminhonete, Música